Bora para o campeonato inglês então, já falamos de bola de ouro, brasileirão, espanhol, agora é campeonato inglês, jogaço, jogo bom demais. Domingo, uma e meia da tarde, horário de Brasília, se enfrentam no Emirates Stadium, Arsenal e Liverpool. O Liverpool que abre a rodada na liderança com quatro pontos de vantagem sobre o Arsenal, que é o terceiro, e um ponto de vantagem sobre o Manchester City, que está ali na espreita também. Para o Arsenal é fundamental ganhar esse jogo para não deixar o Liverpool escapar, e a gente sabe que a Premier League muitas vezes é decidida nos detalhes, tem sido decidida nos detalhes, o Arsenal sempre perdendo nos últimos anos, nos detalhes. Jogo com transmissão da ESPN, na TV Paga, e também do Disney+, no plano mais básico, neste domingo, uma e meia da tarde, é um clássico, é dia de eleição, Marinho, não tem futebol brasileiro, não tem coisa melhor para ver do que Arsenal e Liverpool, uma e meia da tarde. Não, com certeza, não tem opção melhor, pô, uma e meia da tarde dá para curtir bem, fazendo aquele churrasquinho, depois daquele churrasquinho, ou fazendo, né, porque domingo não tem hora, dá para comer a hora que for, uma e meia da tarde está muito bem. Não, vai, vai, deixa a televisão perto ali, né, fica naquela, né, uma bicadinha, uma olhadinha na TV. Mas vai voltar cedo, vai voltar cedo. Ah não, claro, claro. É, aí você vê o jogo. Vota de boa se na sua cidade tem segundo turno, né, cidade que eu moro não tem segundo turno, pois não tem eleitores suficientes, né, o tamanho da cidade define a existência de segundo turno, sim ou não. Bom, vamos parar de falar disso e falar de Liverpool e Arsenal, de Arsenal e Liverpool. A classificação do inglês, Alan, coloca o Liverpool em primeiro com 21 pontos, o City tem 20 pontos e está em segundo, o Arsenal tem 17, mesmo a pontuação do Aston Villa, eles vêm logo atrás. O que eu quero dizer com isso, começando a falar nisso? O Manchester City, que disputa essa primeira posição com o Liverpool, ele joga no sábado. Então, dependendo do corte, do horário que você estiver assistindo, a gente está fazendo esse programa ao vivo na sexta-feira. Dependendo de onde aconteceu o jogo contra o Southampton, e o Manchester City pode ter assumido a liderança e colocado toda a pressão em cima do Liverpool, que vai transformar esse jogo com o Arsenal em algo ainda maior. Então é uma situação a ficar de olho, a ficar sempre atento. E o Southampton... Para trazer um detalhe curto... Oi, diga? O Southampton tem um empate e sete derrotas. Então, a chance do City assumir a liderança é gigantesca no sábado. Eu sempre gosto, Alan, de trazer algumas curiosidades aqui no programa, coisas inusitadas que acontecem nesse universo do futebol. Tem uma legal, legal, tem uma um pouco polêmica com o Arsenal, que aconteceu nas últimas semanas. Depois do jogo contra o PSG, pela Champions League, não o último, o anterior, o lutador de UFC, de MMA, o Conor McGregor, ele entrou no campo e simulou uma briga com o Bukayo Saka, o meio atacante do Arsenal, um jogador de ponta ali. Ele ficou naquela de dar uns golpes, uns chutes, sabe? Uma brincadeira, não era uma luta. Ele fez foto, botou vídeo, botou nas redes sociais. Mas, em alguns momentos, ele até passou do ponto e dá pra ver nas imagens o Saka desviando e dizendo calma, calma, toma cuidado, não vamos se machucar, a brincadeira tá ficando um pouco séria. Eis que o Arsenal não gostou nada disso ter acontecido, não gostou nada disso ter vazado, mais ainda, porque o McGregor não apenas poderia ter machucado o Saka, poderia ter lesionado o jogador de alguma forma, como também ele é torcedor declarado do Manchester United. Então, tem essa questão de rivalidade, pô, o cara vem aqui, simula que tá batendo no meu jogador e ainda bota videozinho na internet. Então, o Arsenal começou uma investigação pra ver como isso aconteceu. Já conversou com o Saka, já deu uma chamada no jogador e também tá indo atrás de como o McGregor entrou no campo, entrou no estádio. Então, essa confusão vai chegar até o EFA, tudo por causa de uma briguinha. Aquela famosa, vamos brincar de lutinha, sabe como é que era? É, alguém tinha que chegar falando, para com essas brincadeiras de mão. É, isso aí não vai dar certo. Tinha que pegar os dois e levar pra diretoria. Leva pra direção, manda pro Soi. Não dá pra deixar, sim, não dá pra deixar. Então, esse é o detalhe curioso, detalhe polêmico envolvendo o Arsenal que enfrenta o Liverpool. Me deixa o teu like se você gostou dessa história. Se inscreve no canal do AllSport, não esquece, esse é o onde assistir segundas e sextas-feiras. Meu palpite é vitória do Liverpool, viu? Acho que o Arsenal não leva o pé. E aí, Alain? Eu vou no empate. Cadê o áudio? Cadê o áudio, Michael? Eu vou chamar esse áudio todo do programa. Não me surpreende, viu, Alain? Quero ver se tu vai no empate na Fórmula 1 também. E daí eu largo. Já teve um... Você sabe que teve um treino classificatório em Jerez de la Frontera em 97? Que os três primeiros colocados fizeram o mesmo tempo, no milésimo. No milésimo. Eu não lembro a ordem, mas era Villeneuve, Schumacher e Frentzen. Eles fizeram exatamente o mesmo tempo. Um minuto, 14, alguma coisa. Exatamente o mesmo. Então, sim, às vezes tem empate na Fórmula 1. O Heinz Harald Frentzen. Eu só me lembro dele por causa do nome completo. Heinz Harald Frentzen. E caiu o Schumacher. Aquela corrida que depois o Villeneuve foi campeão. Porque o Schumacher tentou bater nele e ficou pra fora. Isso, me lembro. De ladinho, assim. De ladinho, esses carros bateram de lado. Ah, que cultura de Fórmula 1 esse rapaz, meu gaúcho.